Condenar no dia 18, no dia da aliança, lá não tem não, esse negócio não. Não, acho que tem. Eu acho que faz um bocado dia que eu não vou na igreja. Vocês vão à missa lá. Eu sou crente. É, você é. Eu não sou cristã. É católico. Sim. Mas a mulher sempre vai na igreja lá e reza terço toda semana. É, reza terço. Sim. É terço do... Eu também não gosto bem, desculpa, mas eu não gosto bem da lei de crentano porque tem deles que não dá valor à mãe. Nossa senhora. Nossa senhora não existe, né? Eu não desvalorizo ninguém. Não valorizo. A sua esposa é também? É, ela é cristã também. É. É.